E aí gente, tudo certo? Hoje eu vou mostrar pra vocês algo que você pode colocar dentro do sanduíche ou em uma preparação como um molho ou um acompanhamento, que é o alho assado e também um alho confitado. Pra acompanhar essa receita eu vou pedir que você faça duas coisas. A primeira, se inscreva aqui no canal se você ainda não é inscrito e deixa aquele like. Se você quiser também compartilhar esse vídeo pra uma pessoa que gosta de cozinhar, eu vou ficar muito agradecido. Essa receita tem poucas etapas e é bem simples, só que demora um certo tempo. A primeira coisa que eu faço é pegar uma cabeça de alho e tirar essa parte da pele mais externa, mas mantendo os dentes todos juntos. Eu vou começar com um alho assado, então estico uma folha de papel alumínio, coloco a cabeça do alho, tempero com uma folha de louro, um pouco de alecrim, sal e pimenta do reino. Dessa vez eu estou usando moída na hora, um fio de azeite, posso fechar esse papel alumínio e deixar em cima de uma forma. O alho assado é confitado, eu pego um recipiente que seja alto o suficiente, que caiba a cabeça do alho e que eu consiga completar de azeite, que ele fique totalmente imerso. Não o meu no caso, né? Porque o meu não ficou... Mas vai ficar bom igual, não se preocupa não. Novamente eu coloco uma folha de louro, um pouco de alecrim e dessa vez só pimenta do reino que eu vou moer na hora. Com os dois preparos prontos eu já posso levar para o forno numa temperatura de 80, 90 graus, por aí, que não é muito alto, até mais baixo se possível, ele vai ficar lá por um longo período de tempo, coisa de 2 horas e meia, 3, até umas 4 horas, até esse alho ficar bem macio, você vai perceber que ele vai mudar de cor, você vai conseguir tirar a pele só apertando o dente do alho. Algumas informações importantes, as ervas, os temperos, você pode variar do jeito que você quiser, o que você achar que fique bom, o que você realmente gostar. E se você for fazer somente o alho assado, você pode colocar num forno numa temperatura mais elevada, por um tempo menor, que vai ficar muito bacana também. E o alho depois de assado, ele fica assim, bem macio, então você pode transformar isso numa pasta e passar no pão, ou usar como base de preparação de um molho, uma maionese, que vai ficar bem interessante. E essa foi mais uma receita bem simples, bem fácil de fazer, mas porém muito saborosa. Eu espero que vocês tenham gostado, já tenham deixado aquele like, não tenha se esquecido de se inscrever aqui no canal, aproveita também e nos siga nas nossas outras redes sociais, e até semana que vem, com mais um Vai Com Pão!